Você quer saber o segredo para soldar igual um profissional? Inversoras de solda podem ser a resposta para o que você está procurando. Isso porque esses equipamentos foram desenvolvidos para soldar com portabilidade, com acabamento de primeira. O legal é que, diferente das máquinas de solda antiga, que precisavam de super treinamento para iniciar a soldagem, inversoras de soldas foram projetadas para auxiliar o operador e qualquer leigo consegue soldar com basicamente 5 minutos de treinamento. Para iniciar o processo, basta escolher a espessora do eletrodo, que varia de 2,5 até 3,25 para as inversoras tecna. Programa a amperagem da máquina, lembrando que você sempre tem que multiplicar o valor do eletrodo por 30 para realizar a abertura do ar, hasta o eletrodo sobre a peça iniciar o processo de soldagem. O legal é que essas inversoras possuem a tecnologia do hot start, que no início da soldagem elimina uma corrente elétrica maior, facilitando a abertura do arco e impedindo que o eletrodo grude no início da soldagem. Isso possibilita qualquer um abrir o arco com facilidade. E além do eletrodo não grudar no início da soldagem, ele também não gruda durante o processo de soldagem, graças ao mecanismo anti-stick. A máquina basicamente entende se o eletrodo grudou e caso tenha grudado, ela simplesmente corta totalmente a corrente, evitando o derretimento completo do eletrodo. Mas por mais que o anti-stick te ajude a evitar que o eletrodo grude, ele não te ajuda a manter o arco aberto. E para isso, a máquina tem o famoso arc force. Basicamente, mesmo se você remover o eletrodo da peça e afastar ele, ele vai controlar a corrente elétrica e manter o arco aberto. Se o seu material estiver sujo ou oxidado, ele também entende e regula a corrente elétrica, mantendo sempre o arco aberto e proporcionando o melhor acabamento de soldagem. Com todos esses mecanismos, eu te provo que soldar nunca foi tão fácil. Com uma inversora, uma rede elétrica e um eletrodo, você basicamente solda qualquer material. Esperando que essas inversoras MMA, que são projetadas para utilizar eletrodo 63 e eletrodo revestido, elas são projetadas para soldar materiais mais grossos, assim como você está vendo ilustrado no vídeo. Caso você queira soldar materiais mais finos, como por exemplo, chapas de alumínio, eu peço que você opte pelas inversoras TIG e MIG. Vai evitar que você fure o material e vai ter um acabamento muito melhor. E apenas finalizando, sempre preste atenção no ciclo de trabalho, o fator de trabalho das inversoras de solda. Com isso, você vai poder saber quanto tempo você pode utilizar a sua inversora constantemente sem dar descanso para ela. No caso dessa inversora que a gente está demonstrando, a amperagem máxima dela é de 135 amperes, e o fator de trabalho é de 60%. O que isso significa? Se eu programar a minha inversora na máxima capacidade dela, ela consegue soldar 6 minutos constante, e a gente precisa dar um descanso de 4 minutos para ela. Agora, se eu programar a corrente em 108 amperes, ela vai para 100% de fator de trabalho, e basicamente trabalha a tarde inteira sem parar e sem descanso. Então, se você estava cansado de equipamento caro, pesado e ineficiente, acabaram seus problemas. Pode investir em uma inversora TEC, que você vai ter ótimos acabamentos com excelente custo.